Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Claudio Pereira. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nem um vídeo. Esse é um vídeo rápido, um vídeo expresso e eu peço para você já comentar embaixo, já curtir, para ajudar a impulsionar o canal e a gente trazer mais novos inscritos e comentar bastante sobre tecnologia. Hoje eu vou dar uma dica para você que é muito importante. Muita gente tem dificuldade para poder navegar na internet, às vezes está com o notebook e tem aquela oscilação e a velocidade da internet acaba não fluindo bem. Quem envia um vídeo para o YouTube e é muito pesado, você está tentando enviar pelo Wi-Fi e está dando um pouco de oscilação. Olha, a dica que eu tenho para você, quando você estiver nessa situação e sentir que está instável a rede e está precisando muito utilizar a internet e não pode falhar, o ideal é você conectar o cabo no roteador e no computador. Assim você não terá problema de instabilidade, principalmente se a sua internet for fibra ótica. Se você estiver utilizando o notebook, saia do Wi-Fi e utiliza aí diretamente a internet cabeada. Aí você fala assim, ah, mas eu não quero utilizar a internet cabeada. Tá, fique bem próximo do roteador porque eu tenho certeza que vai melhorar bastante a conexão. Evite ficar distante, tipo 20 metros, 30 metros, porque pode dar problema aí no seu serviço, tá bom? Eu sou o Claudio Pereira, essa era a dica de hoje. Como eu falei, utilize, se você não quer ter um problema muito sério com internet, com instabilidade, utilize o cabo ligado no computador ao roteador, beleza? Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, espalhe esse link aí no maior número de grupos possíveis. Beleza? Valeu, obrigado!